Então, pessoal, quem é do Exclusive tá aprovando o Aeterno, tá? Minha irmã foi convidada também agora pra o Aeterno, tá? Maravilha! Então, quem é do Bradesco Aeterno, tá? Podem pedir aí o Exclusive, quem é do Exclusive, pedir o cartão Aeterno. O cartão Aeterno tá virando igual o Ducks, todo mundo tá conseguindo o cartão a hora fácil, né? 15 mil de renda, 100 mil de limite, pega o cartão Aeterno do Bradesco aí, de metal, top demais da conta. Sobre o pão de açúcar, que vocês me perguntaram aí no grupo, hoje foi um aoê do pão de açúcar e tal. Cara, vamos fazer uma analogia juntos, né? Da onde sai fogo, tem fumaça, teoricamente tem fogo, né? A pessoa que publicou isso daí, ou que publica uma coisa dessa, o pão de açúcar, por exemplo, que vai acabar por real, esse aqui vai ser por pontos, por dólar, que é o que tá rodando aí, né? Que o pão de açúcar vai acabar real por real, e sim, a cada um dólar, dois pontos, um ponto, por cada cartão, né? Bem, Eu entrei em contato com a imprensa do Itaú, e mais uma vez o Itaú não confirma a mudança no cartão do pão de açúcar. Como eu trabalho sempre com informações que são diretamente da instituição, não do gogó, então eu não posso confirmar a mensagem que rodou no grupo de vocês aí, que vocês assistem, que vocês têm participação, né? Que isso é verdade. Agora, para uma pessoa ter informações que a cada um real vale um ponto, a cada um real, dois pontos, que o black terá anuidade, que vai acabar o spread, vai ser cobrado spread 3, 4, 5% como qualquer cartão do Itaú, que vai ter o IOF normal e o dólar praticado normal, para uma pessoa passar uma informação dessa, teoricamente, alguém de dentro do Itaú, que tem vínculo com esse grupo, passou para essa pessoa, essa pessoa replicou, né? Então, assim, o que eu sei que vai acontecer? Se realmente isso se concretizar, eu garanto para vocês que 90% de quem tem o cartão do pão de açúcar, cancela o cartão. Porque qual é a vantagem de pagar uma anuidade de R$650 num Platinum, que pontua um ponto por dólar gasto, que o spread será igual do Itaú cartões normal, e que a conversão de loja, conversão de pontos para as companhias aéreas é um por um. A cada um dólar, um ponto. A cada dois dólares, dois pontos. Se isso acontecer, sabe o que vai acontecer com o Itaú? O melhor cartão do Itaú passa a ser o cartão Black & Fint do varejo, que a cada dois reais vale um ponto. Agora, vamos colocar também, fazer uma analogia juntos. Imaginem um cartão do varejo, que é o pão de açúcar, ser hoje no país o melhor cartão do Brasil em pontos, sendo um cartão de um supermercado. Sendo que o cartão Co-Brand, o Private Label, o Itaú, os cartões Private, são os piores. Por exemplo, o The One pontua 4 pontos por cada dólar gasto. Uma anuidade de 4 mil reais. O The One perde o pão de açúcar Platinum. Você imagina um cartão supremo de um banco perder para um cartão de um supermercado? Então, assim, lógica, se você fizer uma lógica, uma analogia referente ao que o Itaú está fazendo, ele queima praticamente o seu cartão Prime, que é o The One, que é um Black, que é um Infinity. Porque hoje, o melhor cartão do Itaú é o cartão do varejo, que pontua 2x1. Que antes era o Clique, 1x1, 2x1, 3x1, 5x1. E o cartão do varejo do Itaú hoje, o Black Infinity, é melhor que o Uniclass. O cartão do varejo do Itaú, o Black Infinity, é melhor que o Personalité. Aquele ponto, a cada 2x1, um ponto. O Personalité, a cada 1 dólar, dois pontos. Então, se o Itaú inverter o pão de açúcar para qualquer cartão do varejo, aí sim ele vai ter uma tremenda de cancelamentos. A galera vai cancelar em massa. Agora, aquele pessoal que usa o limite para trabalhar no dia a dia, vão se manter o cartão. No entanto, eu conversei com a imprensa do banco, não tem nenhuma informação hoje referente ao Black, e tampouco da mudança de pontos. Inclusive, eu postei para o pessoal do Black Card Luxo. Só para ficar alinhado com vocês sobre o pão de açúcar. Agora, sobre a Eterno do Bradesco, cara, nós já chegamos a 27 membros do canal, inclusive eu tenho novidades. Nós temos o primeiro membro do canal que foi aprovado no Exclusive do Bradesco. Ele é cliente Exclusive e ele foi aprovado no Exclusive do Bradesco. ele aqui é nosso parceiro, nosso amigo, é o Pedro Henrique. Pedro Henrique foi aprovado no Exclusive. Gente boníssima, que amigão nosso. Postamos ele aqui também no Exclusive. Então, em primeira mão para vocês aí, referente às informações, o Aeterno aprovando no Exclusive. Deixa eu ver o Aue que está tendo aqui. O Shen também é Exclusive. O Juliano acabou de falar para mim que o Shen foi aprovado. O Shen não é Prime, é verdade. O Shen é do Exclusive. Então, o Shen foi o primeiro membro do Exclusive a ser aprovado. Então, pessoal, quem é do Exclusive está aprovando o Aeterno. Minha irmã foi convidada também agora para o Aeterno. Maravilha. Show de bola. Toque, 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 toque. Maravilha. Então, quem é do Bradesco Aeterno podem pedir aí o Exclusive. Quem é do Exclusive pedir o cartão Aeterno. O cartão Aeterno está virando igual o Duck. Todo mundo está conseguindo um cartão a hora fácil. 15 mil de renda, 100 mil de limite, pega o cartão Aeterno do Bradesco de metal top demais da conta. Só coisa boa, né? Um luxo. Maravilha. Legal, né? O Bradesco está abrindo até para o Exclusive o cartão. E o Shen realmente é do Exclusive. Eu lembrei agora, o Juliano falou, mas é verdade. Ele é do Exclusive. Então, assim, está mais que liberado o cartão Aeterno para todo mundo aí, tá? Inclusive, eu vou pedir para o Danilo, eu vou falar com o Danilo, o editor, para ele fazer um post no blog falando que o Aeterno está sendo aprovado inclusive para o segmento Exclusive do Bradesco. Exclusive, varejo e prime, né? Porque se o Exclusive aprova, o varejo e o prime também aprova. Está na prateleira do banco. Ficou fácil agora. Maravilha, né? Top. E aí Tchau, tchau.